Olá galera, eu sou o Fernando Tererê, esse é meu primo Fabrício da Silva e vou estar mostrando uma posição de passagem de meia guarda aqui para vocês. Estou aqui na meia guarda do adversário, essa perna sempre em pé. Agora, vou forçar o quadril dele para o lado, ao mesmo tempo essa mão vai vir no chão. Quando ela vir no chão, venho forçando o quadril dele para o outro lado andando. Agora eu vou entrar essa mão no chão, ao lado dele aqui, e a outra mão vem para a calça. Vou forçar o meu quadril e vou chutar a minha perna para trás, caindo do lado dele aqui. Viro de frente e estabilizo a passagem. Viro de frente e estabilizo a passagem.